Mas é bem simples aqui essa música do Senhor de Pilares aí, clareou. A música já é simples, mas vou tentar simplificar mais ainda porque tem uma passagem que é muito complicada. Fazer assim devagar. Vamos fazer devagar pra gente prender. É lá, tá? Pode fazer o lá aqui ou o lá pestando lá em cima. Vem devagar aqui A vida é pra quem sabe Procure aprender A arte Pra quando apanhar Não se abater Ganhar e perder Faz parte Levante a cabeça Pois a vida não é tão ruim Depois eu vou dar um jeito pra fazer essa passagem Pra tudo tem um jeito E se não teve jeito Ao fim Aqui dá pra fazer Mantenha fé e a crença Se a ciência não curar Você não tem remédio Tem remédio e agustar Não é um perdedor Quem sabe a dor Isso é o lar É quem Deus prometeu Jamais voltou E a hora certa O bom Deus dará Faz assim Pá, 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 pá Deus é maior Maior é Deus Fica com Ele Porque está só Lá pestando também Pode fazer o latim Deus é maior Porque está lá Enquanto o mundo sem Ele Chega de chorar Você já sofreu e agora chega Chega de achar que tudo se acabou Pode até uma noite durar Mas o novo dia sempre vai raiar E quando menos... Quer dizer, falta tudo Qual o momento que é complicado Essa parte aqui E quem Deus prometeu Jamais voltou É a hora certa O bom Deus dará Aí tem a passagem Essa passagem que tem um embolado aqui agora E aqui quem Deus prometeu Jamais voltou E agora Essa passagem Você pode fazer assim Pá, 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 pá Simplificando Para você brincar Você não vai conseguir fazer Pá, pá, pá Lá com o sétimo Então você fica parado Lá, lá, lá Lá com o sétimo Lá com o sétimo Aí vai no ré Deus é maior A mesma coisa lá em cima Você viu um momento que Pá, pá Você não consegue fazer isso É rápido Pá, pá Aí você fica no lá só Só no lá Tendo tempo, entendeu? E você E parte para outra parte Segura na nota Que você está Quando tem essa passagem rápida Você que o cara que é iniciante Não consegue fazer Aí às vezes o cara bate um desano Mas para você brincar com a tua galera Você pode fazer assim Legal? Ao invés de você fazer Pá, pá, pá Deus é maior Você faz assim Pá, pá, pá Deus é maior Maior é Deus E não deixe de cantar essa música Porque essa música é muito boa Música é muito boa Não esquece de dar o joinha aí Te ajudei Mais uma musiquinha Para você colocar no seu repertório E brincar com a sua rapaziada E não esquece de mandar um vídeo Para mim Para ouvir você tocar Rapaziada Se quiser você parte do grupo de alunos No WhatsApp Muito bacana a turma Está todo mundo desenvolvendo A galera adiantada Ajudando a galera iniciante Para te preparar Para novembro Você vem aqui na nossa resenha De malandro Que já está agendada Marcada A festa desse ano Vai pegar fogo Não deixe de participar Dá um joinha aí Compartilha o vídeo E entre em contato comigo Para você saber como funciona Para fazer parte aqui Do grupo de alunos no WhatsApp Um abraço Do grupo de alunos no WhatsApp Do grupo de alunos no WhatsApp Do grupo de alunos no WhatsApp